Já se pescaram e o garoto encarnou, a sua vida entre nós já levantou. Quem o acorde e o poder já recebeu, de se tornar e de ser filho de Deus. Aleluia, 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 Aleluia. Senhor, esteja convosco. Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Amém. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanhavam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e pensiam, de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos. Este homem, não é o carvinteiro filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco e ficaram escandalizadas por causa dele. Jesus lhes dizia, um profeta, só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer muitos milagres. Apenas colou alguns doentes em ponto de suas mãos e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados e hermanduquesas, ensinando. Palavra da Salvação. Eu acho que a minha graça, pois é o momento da fraqueza e que se revela o meu poder, a minha força. E neste momento de fraqueza e que ele, que elevado no chão e que capacite, que faço, de fato, profeta da boa nova. Paulo, nesta carta que escreve para todos nós, encoraja-nos a cumprirmos os nossos deveres, a tomarmos consciência de que nós vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar resistência, vamos enfrentar obstáculos no exercício do nosso próprio ministério. No cumprimento dos nossos deveres, olhando-nos para a primeira leitura. O profeta Ezequiel é enviado por Deus. E Deus faz com que ele compreenda e perceba de que ele, a missão dele será uma missão muito difícil, muito dura. Vai, eis que eu te envio a homens e mulheres de cabeça dura. Mas, apesar de eles serem homens e mulheres de cabeça dura, Tu não podes, nem deves resistir. Queres que escutem, quer não, Tu deves ir anunciar. Tu deves ir evangelizar. Tu deves ir entregar a boa nova. Afinal, o profeta encontra muita resistência. O profeta encontra a rejeição diante daquelas pessoas que são injustas. Daquelas pessoas que apostam na destruição do bem. Daquelas pessoas que semeiam o pânico, a divisão, a discórdia. Daquelas pessoas que olham somente para os seus interesses e não para os interesses do bem comum. E não para os interesses da família. Os interesses da sociedade. O profeta, que é profeta, encontra resistência naqueles que não fazem uma boa administração de um patrimônio público, do bem público. O profeta, que é profeta, em todos os ambientes onde ele se encontra, Há sempre alguém que se opõe à sua posição. Há sempre alguém que planeja, planeja, eliminá-lo. Tirá-lo do meio do povo. Por quê? Porque ele diz aquilo que o povo deve ouvir para poder viver. O verdadeiro profeta não é aquele que diz coisas que o povo gosta de ouvir. Porque as pessoas normalmente gostam de ouvir aquilo que desagrada. E o profeta, que o profeta não deve dizer aquilo que agrada ao povo, às pessoas. Mas ele deve dizer aquilo que o povo deve ouvir. Para que, de fato, muda de posições. Vale, é necessário que o povo saiba que no meio de tanta gente existe um profeta. Mas, afinal, quem é este profeta? Este profeta é um homem igual a outros homens. Este profeta é uma mulher igual às outras mulheres. É uma mulher que corre a um homem que fica doente. É um homem, é uma mulher que tem falhas. Que também pode errar. Que também pode passar pelas mesmas situações que os outros homens e as outras mulheres passam. Nós ouvimos na segunda leitura. Prefiro gloriar-me das minhas marquesas. Nós ouvimos na segunda leitura. Paulo dizendo, traga dentro de mim um pouquinho mais finhas pecadas dentro de mim. Para dizer que eu, se não me acalteiro, coloco o risco de ser igualzinho às outras pessoas. Muitas das pessoas olharão para mim e, de fato, indicarão o dedo, apontarão o dedo. Olhe como eles se comportam. São duas lições que Paulo nos dizia nesse texto. A primeira lição é nós tomarmos consciência das nossas fraquezas, das nossas debilidades. É nós tomarmos consciência de que, sem Deus, nós não conseguimos exercer o nosso ministério. Não conseguimos exercer a nossa missão. E, portanto, a força vem de Deus. E, portanto, quem me unge, quem me envia para esta missão é Deus. Ele é o autor da minha missão, da minha vocação, da minha razão de ser. E a segunda missão é que o poder nos pode subir na cabeça. A autoridade nos pode subir na cabeça. O padre, na paróquia, em frente da comunidade, ele pode criar a pretensão de ser um mamamá, o manda-chuva, o único que tem em possuir toda a verdade e toda a ciência. O ministro pode pensar que eu sou o cara que leva a Jesus. O pai pode dizer que a minha palavra é a última palavra dentro de casa. Mas, quando o gado canta, todas as galinhas se desceram. Aliás, quem manda o meu dinheiro é o gado. A mãe é o outro que pode criar a intenção de que eu sou a dona de casa. Dentro de casa, a mãe do eu. Enfim, queríamos dizer, queríamos dar vários exemplos. A soberba pode nos subir na cabeça, nós ouvimos Paulo dizendo. Então, a tomada de consciência das nossas eliminações, dos nossos erros e das nossas falhas, fazem com que nós não nos tornemos os únicos detentores da verdade. Os únicos que sabem tudo e os outros não sabem nada. Trago dentro do meu corpo para que eu consiga entender os erros dos outros e eu cheguei a essa conclusão. O outro falhou, como também eu tenho falhado. Então, quando nós tomamos consciência das nossas debilidades, nós conseguiremos compreender as debilidades dos outros. E vamos ao encontro deles e delas, tratá-las, tratá-las com carinho, com misericórdia e com compaixão. Precisamos entender, agora falemos da terceira letra do Evangelho, Jesus é rejeitado pelos seres, pelos seus parentes. Conhecem o mar que eles mantêm na terra. Por quê? São peixes do mesmo mar. São da mesma família. De onde ele tem que ir para a sabedoria? Onde é que ele aprendeu tudo isso? Não estava entre nós e seus parentes? Os seus irmãos, as suas irmãs? Não é reino, filho de Carpenter? Portanto, Jesus era conhecido na cidade dele. E o evangelista conclui que Jesus não fez ali muitos milagres. Simplesmente fez alguns. Porque o profeta não é bem acolhido, não é bem recebido dentro da sua própria terra. Afinal, quem é este profeta? Que Jesus estava fazendo a noção deste evangelho. Minhas irmãs, meus irmãos, este profeta é você na sua própria casa. É você diante dos seus próprios filhos. É você diante do seu marido. Diante da sua esposa. É você diante dos seus pais. Diante dos seus irmãos e das suas irmãs. Todas as pessoas nos conhecem dentro da nossa casa. Sabem os nossos erros, sabem as nossas falhas, os nossos fracassos. Sabem quando nós mentimos. Portanto, conhecem-nos perfeitamente. Agora, quando nós nos levantamos para corrigir alguma falha. Quando nós nos levantamos para dizer, meu irmão, também mora aí. Às vezes as pessoas da nossa casa nos dizem. O que você me ensina também? Você também faz isso, 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 isso. Há pouco você fez isso. Há pouco você fez aquilo. Como é que também vês aqui agora para me dar a lição de moral? Quantas vezes a gente ouviu isso? Ô mãe, tu nem apareces nesse... Por quê? Por que rezes? Existe, assim fazes isto, meses. Não, desde que não cumpres os seus deveres. Agora vês também para me ensinar. Filho, vai me dar lição a mim. Vai querer me ensinar. Eu não nasci ontem. Você, eu, deite. Deite a luz. Deite de comer. Deite de vestir. Agora me queres ensinar. É a meditação. Que o povo fez sobre Jesus. De onde deveria estar em casa também? Não está entre nós? Entretanto, apesar dos pesares, Ezequiel tem a nós em contra a palavra que minimiza e que não cumpriu a sua missão. Quer discutem, quer não discutem, podemos cumprir a tua missão. Ainda que a tua esposa não escute, não dê ouvidos. Ainda que o teu marido não dê ouvidos. Ainda que os teus filhos não dê ouvidos. Ainda que os teus pais não dê ouvidos. Ainda que os teus irmãos não digam amém. Assim seja, É necessário que tu Não desista De cumprir a tua missão. E Paulo, No outro texto, vai dizer É necessário que nós Anunciemos o Evangelho Que era propósito, Que era dispropósito. Não podemos deixar De cumprir a nossa missão. Caso contrário, Seremos julgados Por não sermos filhos A grana responsabilidade Que o Senhor nos incumbiu Ao nos enviarmos Aos homens E as mulheres De cabeça e porra. Diante das nossas Rebitações E dos nossos fracassos Precisamos hermer a nossa mão E atrair do alto O poder. Pois Paulo Nos ajuda a entender melhor. Prefiro gloriar Nas minhas friquezas Pois quando sou fraco Então ele sempre leva O poder de Deus Na nossa própria vida. Amém? Amém. Creio em Deus Pai. Todos poderosos Criadores Os céus da terra Que em Jesus Cristo Seu lindo Filho Nosso Senhor Que foi recebido Por poder E o Espírito Santo Nasceu da Brindade Mariana Avesceu Seu bom Consulados Foi justificado E morro Desenvolvado Desceu a mansão Dos mortos E ressuscitou O que é o seu dia Subiu aos céus E assassinado Que em Jesus Pai E o seuрипas Jovem Criadores Obrigado.